Os garis não podem ser transportados no estribo do caminhão de lixo Isso é o que diz o Código de Trânsito Brasileiro e o que vem decidindo os tribunais regionais do trabalho Brasil afora Mas antes de entrar nesse polêmico tema necessário se faz trazer uma triste notícia para que possamos compreender o porquê dessa regra Infelizmente, mais um gari morre atropelado após cair do caminhão de lixo Esse último caso ocorreu em Pato Branco, no sudoeste do Paraná em 30 de maio de 2023 O motorista engatou a marcha ré momento em que um homem de 32 anos caiu do caminhão e foi atropelado, segundo a polícia militar Se você fizer uma pesquisa simples, verá que infelizmente esse não foi um caso isolado e dificilmente será o último Apesar de existir inúmeras decisões judiciais Brasil afora a maioria dos municípios brasileiros ainda não conseguiu encontrar uma forma segura de transportar esses trabalhadores Recentemente foi o Tribunal Regional do Trabalho da sexta região que julgou como sendo irregular o transporte desses trabalhadores no estribo do caminhão de lixo Após o Ministério Público de Pernambuco ingressar com ação civil pública por unanimidade, a Justiça do Trabalho determinou que o município de Limoeiro se adeque a essa rotina de trabalho de moto acessar esse tipo de locomoção A empresa defendeu que o transporte nos estribos é um formato utilizado em todo o Brasil e em outros locais do mundo e que seria inviável que os garis ficassem descendo e subindo da cabine do caminhão a cada parada Porém, a quarta turma do TRT da sexta região não aceitou esse argumento A relatoria do acordo apresentou trabalhos científicos, notícias e processos judiciais que falavam dos riscos desse tipo de deslocamento E os casos envolviam trabalhadores mortos, atropelados que sofriam quedas, tiveram esmagamentos com maquinário compactor de lixo que desenvolveu problemas no ombro em razão da força necessária para segurar no caminhão Sofreram contaminações, etc Diante disso, a desembargadora falou que tais condições ferem a dignidade da pessoa humana as normas de higiene, saúde e segurança do trabalho bem como ferem o Código de Trânsito Brasileiro E ressaltou que a sociedade deve avançar sempre na direção de um maior patamar civilizatório que nesse caso seria a mudança nos procedimentos de trabalho Destacou ainda a haver exemplos bem-sucedidos, eficientes e seguros de coleta de lixo nas cidades de Guarapuava e Cascavel, no Paraná e em Jundiaí, interior de São Paulo Mas o tema é muito polêmico No final de 2021, o TRT da nona região discordou desse entendimento aqui apresentado Lá, a sexta turma do tribunal entendeu que o transporte de garis nos estribos é sim permitido e que ele não seria um meio de transporte e sim um instrumento para o trabalho Na origem, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação e o juiz do primeiro grau decidiu que a empresa deveria cessar esse tipo de transporte Porém, a empresa recorreu e afirmou que a maior parte dos acidentes enfrentados não guardam relação com o uso de plataformas nos caminhões e que os trabalhadores estão treinados para sua utilização Ao julgar o caso, o tribunal entendeu que a utilização dos estribos dos caminhões de lixo são utilizados como suporte, ponto de apoio dos coletores na execução de suas atividades Segundo o tribunal, trata-se de um instrumento de trabalho utilizado apenas no momento da coleta e em curtas distâncias não para o deslocamento desses trabalhadores Mas vamos ver o que é que diz o Código de Trânsito Brasileiro Lá no artigo 235, considera como sendo uma infração de natureza grave conduzir pessoas, animais ou cargas nas partes externas do veículo salvo nos casos devidamente autorizados E aqui eu faço questão de apresentar o entendimento de um dos maiores especialistas que temos em legislação de trânsito no nosso país que é o professor Júlio V. Modesto Embora seja extremamente comum, enquadra-se no artigo 235 situações como o transporte de funcionários da limpeza urbana nos estribos de veículos de coleta de lixo Segundo ele, aquela expressão prevista no final do artigo salvo nos casos devidamente autorizados deve ser analisada com cuidado pois não basta qualquer autorização havendo a necessidade de regulamentação específica Prevendo-se quais as situações podem receber esse tipo de tratamento excepcional Caso contrário, a lei comportaria um livre-arbítrio do órgão de transo incompatível com o princípio da legalidade e ainda da igualdade jurídica Inclusive, se você deseja fazer parte do grupo de alunos do professor Júlio V assim como eu, em meu Instagram tem um link com maiores informações A realidade é que esse tema é bastante polêmico E você, o que é que acha? Como deve ser o transporte desses profissionais? E você, o que é que acha que é o transporte desse tipo de alunos do professor Júlio V E você, o que acha que é o transporte desse tipo de alunos do professor Júlio V